Item 12, processo 48.529.40.2013.51. Recurso administrativo interposto pela Companhia Interelétrica São Patrício em face do AI-4 de 2011 da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve por objetivo verificar os aspectos comerciais e a qualidade dos serviços de distribuição de energia realizados pela recorrente. Diretor relator, doutor Andra Betoni. A Agência Goiana de Regulação AGR, nossa conveniada no estado de Goiás, em 19 de abril de 2011, emitiu auto-infração nº 4 contra a CHESP, a Companhia Interelétrica São Patrício, que aplicou advertência e multa de R$ 64.148,00, decorrente da fiscalização de aspectos comerciais e qualidade do serviço realizada no período de 4 a 8 de outubro de 2010. Em 18 de maio de 2011, a CHESP interpôs recurso administrativo quanto ao auto-infração requerendo a convenção da multa em advertência. Após o trâmite do processo no âmbito da AGR, em 23 de abril de 2013, essa acatou parcialmente a alegação do recurso da CHESP, manteve as não conformidades constantes da Tabela 1, o que reduziu a multa para R$ 62.000,00 e remeteu os autos a ANEL para a deliberação em instância superior. Então são diversas inconformidades, conforme pode ser observado na tabela, temos da N1 até a N22. Em estado a se manifestar, a SFE, por meio da nota técnica 179, recomendou a alteração da multa para R$ 116.000,00. Segundo a fiscalização, a não conformidade N10 e N11, que não implicariam a aplicação de multa pela AGR, deveriam ser apenadas em R$ 79.000,00, conforme o inciso 5 do artigo 7 da resolução 63 de 2004. E, além disso, recomendou o aumento da multa referente a N15, a redução da multa referente a N16 e N20, o cancelamento da N2 e a conversão da multa referente a N18 para advertência. A Procuradoria da ANEL, no caso a Procuradoria Federal, pelo parecer 16187, de 9 de maio de 2014, analisou juridicamente o processo e recomendou, entre outras providências, o cancelamento da N2, o enquadramento das não conformidade N10 e N11, no tipo normativo constante do inciso 3 do artigo 5º, que seria realizar a leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais, a revisão de cálculo da dosimetria da N15, a revisão da dosimetria da N16 e N20, o reenquadramento da N18. E, por se identificar a possibilidade de reformato em péjus, referente a N10, N11 e N15, a concessionária foi notificada sobre a análise constante da nota técnica 179 da ANEL e do parecer 187 da Procuradoria. E, mediante a carta nº 35, protocolada em 13 de junho, a Chesp apresentou as alegações a respeito da penalidade decorrente da não conformidade N10, N11 e N15. E a fiscalização, por intermédio da nota técnica 141, de 11 de setembro, analisou a manifestação da concessionária e recomendou, então, a alteração da multa para o total de R$ 44.240, e a manutenção das advertências é o relatório. Aqui foram diversas evoluções, tanto da AGR como da ANEL na instrução do processo. Procuradoria. O processo aqui, de fato, é uma instrução bem longa, um parecer também bastante detalhado, são mais de 20 não conformidades. Por isso que eu só vou destacar aqui os pontos de divergência com a agência. A Procuradoria opinou pelo cancelamento da não conformidade N2. Em relação às não conformidades N10 e N11, a Procuradoria opinou pelo enquadramento no artigo 5º, inciso 3º da Resolução 63, e como era uma situação de agravamento da situação do recorrente, opinou para que ela fosse intimada para se manifestar. Também opinou pela revisão do cálculo da dosimetria da não conformidade N15, e também por se tratar de agravamento da situação da recorrente, opinou para que ela se manifestasse. Opinou pela revisão da dosimetria das não conformidades N16 e N20, aí era redução da pena mesmo, sem necessidade de manifestação. Reenquadramento como advertência, mas não por conversão e advertência, mas sim por enquadramento no artigo 3º, inciso 3º da não conformidade N18, e também por revisão e adequação do valor da multa como um todo, diante desse novo enquadramento dessas não conformidades citadas. Então, a Procuradoria, ao final, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Recepciona-se o recurso, eis que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade, quanto a N1, que teve sua origem no não cumprimento ao prazo para atendimento a pedidos de fornecimento, não deve ser acolhido o argumento de que a fiscalização fez considerações equivocadas, pois considerou como início do prazo para vistoria e prazo para ligação, a partir da data da solicitação, quando deveria considerar o prazo para ligação, a partir da data da aprovação das instalações. Segundo a fiscalização, a SFE atendeu ao disposto do Manual de Fiscalização, versão 2003, e constatou que, de 20 pedidos de ligação observados, 9 foram confirmados com prazo de ligação superior ao permitido na legislação. A N1, portanto, deve ser mantida. Em relação a N2, referente ao serviço de religação de urgência com prazo de execução superior ao regulamentar, a CHESP alegou a ocorrência de somente um caso, dentre as 7.8373 religações solicitadas durante 2009. A SFE e a PGE recomendaram, com o que se concorda, o cancelamento da não conformidade, considerar que o caso pode ser caracterizado como pontual. Com respeito às não conformidades N3, 6, 7, 8 e 9, que decorreram de erros na apresentação de dados que compõem a fatura de energia elétrica, a distribuidora informou que corrigira os problemas apontados pela fiscalização. Com esse respeito, a correção posterior da irregularidade constatada não elide a infração, dessa forma, a advertência para tais não conformidades devem ser mantidas. Quanto às não conformidades N10 e N11, referentes, respectivamente, à cobrança errônea do cálculo do custo administrativo para rompimento do lacre e à incorreção do cálculo de diferença de consumo em processo de cobrança por irregularidades e desvios no consumo de energia elétrica, a CHESP reconheceu as falhas e informou que faria a devolução dos valores cobrados. Também comunicou, seguindo a orientação da AGR, que corrigiu os procedimentos e devolveu os custos administrativos. Com isso, eliminou a não conformidade. A esse respeito, reintera-se que a correção não elide a infração, portanto, a penalidade deve ser mantida. A AGR não aplicou multa para essa não conformidade, por não identificar a tipificação correspondente. A SFA entendeu inicialmente que, se somente para 38,57% dos casos analisados a CHESP aplicou corretamente a cobrança do custo administrativo para os casos em que ocorreu o rompimento do lacre, bem como também para o cálculo da diferença de consumo realizados pelos consumidores, então há de se entender que houve discriminação nos procedimentos da empresa para análise dos processos. E, diante disso, recomendou a tipificação no item 5 do artigo 7º, que resultaria multa de R$ 79.000. A Procuradoria da ANEL, por sua vez, atestou que os critérios utilizados pela fiscalização para a dosimetria estão dentro dos limites da legalidade. Eis que a SFA observou todas as variáveis componentes da dosimetria da pena, conforme previsto na resolução 63. Discordou, porém, da tipificação proposta. Segundo a Procuradoria, a tipificação correta é o inciso 2 do artigo 5º da 63. Realizar a leitura e faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares. Em estado a ser manifestado, a CHESP discordou da tipificação recomendada pela SFA na nota técnica 179, alegando que não cometeu nenhuma discriminação. Também não concordou com a tipificação proposta com a Procuradoria, pois entende a CHESP que, nesses 15 casos em análise, refere-se à cobrança de custo administrativo por rompimento do lacre em processo de recuperação de consumo, e, portanto, não houve leitura e faturamento. A fatura foi emitida conforme definido nos procedimentos previstos da 456. E sobre tais alegações, reitera-se que a SFA atestou a incorreção dos procedimentos adotados pela CHESP. A distribuidora concordou com o posicionamento da fiscalização e devolveu aos consumidores os valores. Deve-se, portanto, manter-as na conformidade N10 e 11, atribuindo a multa calculada nos termos recomendados pela Procuradoria, o que resultaria em R$ 4.991,00. Referentemente à N15, que adveio da não comprovação de inexistência de nexo causal para indeferimento da solicitação de ressarcimento por dano aos equipamentos elétricos e eletrônicos, a CHESP alegou falta, falha na amostra analisada em relação à população, pois a GR utilizara apenas os processos indeferidos, o que teria provocado distorção de resultado. A esse respeito, a fiscalização esclarece que, em uma verificação por amostragem, deve, sim, levar em conta a representatividade da amostra sobre a população, ou seja, a seleção dos elementos que deverão compor a amostra. E destaca a fiscalização, que concorda com a CHESP, mas recomenda a alteração da dosimetria da abrangência, que foi aplicada de 50% para 20% do que foi feito. Então, ao se manifestar sobre a alteração da penalidade para R$ 11.000,00, a CHESP solicitou utilizar a abrangência de 19,13%, baseada em 111 solicitações, 67 procedentes e 45 procedentes, o que não deve ser acatado, segundo a SFE. A abrangência foi obtida a partir da relação entre a quantidade de irregularidades constatada e as solicitações verificadas com uma amostra estatística, baseada em 112 solicitações, 67 procedentes e 45 procedentes. Outra amostra, ou seja, o percentual é 20,09. Acolhe-se, portanto, a posição da SFE. Para a N16, a CHESP também sustentou falha na amostra analisada em relação à população, de forma similar à N15, bem como o erro no enquadramento. A esse respeito, a amostra da amostra, a SFE acolheu os argumentos da concessionária e recomendou, então, a redução da abrangência de 3,33% para 1,33% e a redução da multa para R$ 170,00. Com relação à N18, que se originou do descumprimento aos prazos de envios dos resultados e das solicitações de ressarcimento por danos aos equipamentos elétricos e eletrônicos, a CHESP justificou o erro no enquadramento e duplicidade de sanção. A fiscalização e a procuradoria assinalaram que houve aplicação equivocada de enquadramento para essa não conformidade. O correto seria o inciso 3, do artigo 3º da 6ª, com aplicação de advertência, conforme os procedimentos de fiscalização com que se concorda. Quanto à N19, associada a seis casos de nível de detenção sobre infração em DRP e DRC, pelo fato da CHESP não ter realizado medição instantânea para verificar a procedência da reclamação do consumidor, a concessionária justificou que tal medição servia apenas para avaliar a procedência ou não da reclamação. E tal argumento não deve ser acolhido, pois a medição instantânea deve ser realizada não somente para confirmar a procedência da reclamação, mas também por improcedência para oferecer oportunidade ao consumidor de optar pela continuidade do processo de reclamação em outras instâncias. Em relação à N20, que decorreu do descumprimento aos prazos para a realização da segunda para verificar a efetividade da regularização dos níveis de detenção ao consumidor, a CHESP argumentou desproporcionalidade na gravidade da infração. Entende-se que a gravidade da infração foi corretamente justificada pela agência goiana e deve ser mantida. A fiscalização contunda informou que houve equívoco da agência goiana no cálculo da abrangência dessa não conformidade. A agência estadual verificou oito processos de reclamação de nível de detenção, dentre os quais dois apresentaram transgressões. Logo, a abrangência é 12,5% e não 50%, o que reduz a multa para o total de R$ 1.600. A não conformidade N21 e N22 provieram, respectivamente, da não compensação aos consumidores, 13 de um universo de 83, que tiveram indicadores de DIC e FIC transgredidos e do pagamento de compensações em valores inferiores aos corretos, 42 de 83, que tiveram indicadores de continuidade individual transgredido. A CHESP não contestou o mérito das não conformidades e discordou, todavia, do cálculo da abrangência pelo fato de a AGR ter selecionado a amostra dentre os casos que apresentaram violação. A SFE e a Procuradoria esclareceram com que se concorda que a AGR analisaram os procedimentos adotados para as compensações a consumidores que tiveram os indicadores transgredidos. Portanto, a amostra deveria ter sido, como foi de fato, selecionada dentre esses casos. A tabela 2 apresenta as não conformidades consideradas na autodifração após o exame do recurso. Então, nós temos a dosimetria, o valor, e depois, após a análise da superintendência, o novo valor, o que conduz a uma redução de R$ 62 mil, que foi o resultado final da AGR, após o juízo de reconsideração, a um resultado agora que se propõe de R$ 44 mil, também após o juízo de reconsideração das equipes técnicas da ANEL. A análise dos autos conclui-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, sem se desconsiderar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0029.40.2013.51, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela CHESP quanto ao autoinfração 4, lavrado pela AGR, que aplicou a advertência e multa em decorrência de fiscalização que objetivou verificar os aspectos comerciais e qualidades do serviço de distribuição de energia elétrica realizados pela recorrente e no mérito dali parcial ao provimento. Aqui é bom dizer o ano, foi no ano de 2010 que foi essa fiscalização comercial. Então, no mérito dali provimento para manter as não conformidades N1, 3, 6, 7, 8, 9, 19, 21 e 22, cancelar a não conformidade N2, enquadrar as não conformidades N10 e 11 no tipo normativo constante no inciso 3 do artigo 5º da minha 3, alterar a dosimetria referente à não conformidade N15, 16 e 20, reenquadrar a não conformidade N18 e alterar a multa para advertência e alterar a multa total para R$ 44.241,15, se recolher de acordo com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. O relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, São Patrício, desculpa, OCHESP, contra o alto de infração número 4 de 2011, lavrado pela Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, AGR, que aplicou a advertência e multa em decorrência de fiscalização que objetivou, fiscalização realizada em 2010, que objetivou verificar os aspectos comerciais e a qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica realizado pela recorrente. E no mérito, dá-lhe parcial o provimento para manter as não conformidades N1, 3, 6, 7, 8, 9, 19, 21 e 22, cancelar a não conformidade N2, enquadrar as não conformidades N10 e N11 no tipo normativo constante do inciso 3 do artigo 5º da resolução 63 de 2004, alterar a dosimetria referente às não conformidades N15, 16 e 20, reenquadrar a não conformidade N18, alterar a multa para advertência e, com isso, alterar o valor final da multa para R$ 44.241,15. Apresentamos o próximo item.